Boa noite. Boa noite. Papa se faz próximo às populações que sofrem com guerras, naufrágios e desastres naturais. Comissão Nacional da Pastoral Familiar se reúne para discutir iniciativas e ações evangelizadoras para a família. Bispos recém-ordenados participam de encontros de aprofundamento e comunhão antes de assumir dioceses. Mais de 60 imigrantes morrem em naufrágio próximo à costa da Itália. O relatório aponta que intolerância religiosa cresceu 45% nos últimos dois anos no Brasil. Marinha do Brasil faz atendimento às vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo. E membros da Canção Nova se reúnem para eleger novo presidente da comunidade. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. O Canção Nova Notícias começa agora. O Papa Francisco recordou com tristeza as guerras, o naufrágio na Itália e os desastres causados por terremotos na Síria e na Turquia. Foi ontem ao final da oração Mariana do Ângelos. A violência na Terra Santa foi a primeira lembrança citada pelo Papa Francisco. O pontífice recordou a invasão israelense em Nablus, na Cisjordânia, na última quarta-feira. O episódio causou a morte de 11 palestinos. Como parar tanta violência, questionou o Papa. Renovo meu apelo para que o diálogo prevaleça sobre o ódio e a vingança. Rogo a Deus pelos palestinos e israelenses para que encontrem o caminho da fraternidade e da paz com a ajuda da comunidade internacional. Em seguida, o Santo Padre falou da preocupação com Burkina Faso, na África. A região sofreu ataque que causou a morte de aproximadamente 50 soldados. No mesmo local, uma contra-ofensiva aérea, idealizada pelo governo, teria provocado a morte de cerca de 160 terroristas. Convido-vos a rezar pela população desse querido país para que a violência sofrida não as faça perder a fé no caminho da democracia, justiça e paz. Francisco ainda pediu orações pela população da Síria, Turquia e Ucrânia. Não esqueçamos a tragédia da guerra na Ucrânia, que completou um ano. E não deixemos de lado a dor do povo sírio e turco pelo terremoto, clamou o Papa. No discurso sobre o Evangelho do primeiro domingo da quaresma, o pontífice refletiu a respeito da tentação de Jesus no deserto. Francisco explicou que diabo significa divisor, aquele que separa Jesus do Pai e tenta distanciá-lo de sua missão de unidade dos cristãos. O Papa alertou que o maligno tenta introduzir três venenos para paralisar a missão de Cristo. O apego, desconfiança e poder. Deste modo, ensina que Jesus venceu as tentações, evitando discutir com o diabo. Com ele, não se discute. Ele é derrotado pela fé da palavra divina, ensinou o Santo Padre. Na oração final, pediu a intercessão mariana pelo período quaresmal. Maria, que acolheu a palavra de Deus e com humildade derrotou a soberba do divisor, nos acompanha na luta espiritual da quaresma. Na luta espiritual da quaresma. Em Sergipe, Dom Genivaldo Garcia tomou posse da igreja de Estância. A cerimônia aconteceu na Catedral de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da cidade. Dom José Genivaldo Garcia é o quinto bispo a ocupar a Cátedra da Diocese de Estância, que estava vacante desde agosto de 2021. A comunidade diocesana, seminaristas, religiosos, padres e bispos de outras dioceses, deram boas-vindas ao novo bispo. Eu quero agradecer os autodó, as faixas, as orações dos sacerdotes, do povo de Deus e dizer que é uma alegria poder contar com este apoio e é um bom começo, contando com a graça de Deus, com o apoio dos diocesanos e quero dizer que eu serei pastor de todos. A diocese de Estância é composta por 27 paróquias em 17 municípios de Sergipe. A ordenação episcopal do Monsenhor José Genivaldo Garcia aconteceu no dia 11, festa de Nossa Senhora de Lourdes. Começou hoje na sede da CNBB o encontro dos novos bispos. Quem tem os detalhes deste encontro, que vai até sexta-feira, é Liana Nunes em Brasília. Boa noite, Liana. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, um momento de acolhida por parte da CNBB, viu? O evento organizado pela Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados conta com a presença de 17 novos bispos de diversas dioceses do país. Recém nomeado pelo Papa Francisco, Monsenhor Marcelo, foi ordenado bispo dia 15, deste mês. Ele espera que o encontro de novos bispos seja um momento de comunhão com outros religiosos e de direcionamento para o seu apostolado à frente da diocese paulista de Santo Amaro. Eu espero, no fundo, esse primeiro contato com essa realidade do episcopado, daqueles que estão à frente da igreja para orientar os padres, para rezar com eles, ser irmão com eles e irmãos também com os próprios bispos. O encontro anual entre bispos recém nomeados pelo Papa Francisco tem uma proposta formativa. O evento, que estava suspenso durante a pandemia, trata da missão dos religiosos. O evento proporciona aos religiosos um conhecimento mais profundo do cenário da igreja de modo geral. Dom Joel Portela, secretário-geral da CNBB, ressalta que é necessário entender o contexto em que a igreja está inserida para bem servi-la. É preciso, primeiro, conhecer um pouco da realidade da igreja no Brasil sob o ângulo geral, não apenas específico de onde vive, perceber que há outros irmãos com a mesma experiência e, enfim, perceber que o episcopado deve ser vivido numa profunda e intensa comunhão. Dom João Francisco Salm é presidente da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados, responsável pela organização do evento. Para ele, o acolhimento dos novos bispos já é uma forma de promover a comunhão. A igreja não é uma organização meramente humana. Nós somos humanos, somos aqui da Terra, mas nós vivemos em função de um ideal que vem do próprio Deus, que é a comunhão, a comunidade divina, é que nós devemos, de alguma forma, vivenciar aqui na Terra. E falando em novos bispos, Monsenhor Antônio de Marcos foi ordenado pelo Cardeal Arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, no último sábado, na Catedral de São Carlos Borromeu, em São Carlos, interior de São Paulo. Dom Antônio Marcos foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília e tem como lema episcopal O teu povo será o meu povo. A data da posse na capital federal ainda vai ser divulgada. E Brasília sediou o quarto encontro promovido pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar com representantes de 16 movimentos eclesiais para discutir iniciativas que integrem ações evangelizadoras voltadas para a família em todo o país. O próximo passo da equipe será o de selecionar as práticas exercidas nos diversos grupos que trabalham a temática da família na igreja para uma divulgação conjunta dos trabalhos realizados. A finalidade é disponibilizar um conteúdo que ajude na promoção de formações de orcesanas e paroquiais sobre a temática familiar. Vamos falar de ações do Ministério da Saúde. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra Nísia Trindade lançaram hoje o Movimento Nacional pela Vacinação. A ação tem o objetivo de expandir a cobertura de vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A campanha é o recurso utilizado pelo governo para retomar resultados positivos da cobertura vacinal. Durante o evento, Lula recebeu a quinta dose da vacina bivalente pelas mãos do vice-presidente Geraldo Alckmin. Outras pessoas do grupo prioritário também receberam a dose contra a covid-19. Em seu discurso, o presidente afirmou que o Movimento Nacional pela Vacinação é um modo de preservar a vida. Eu tomo vacina porque eu gosto da vida. Eu tomo vacina porque a vida é o dom maior que Deus nos deu. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias em conexão direta com São Paulo para saber do aumento de casos de intolerância religiosa no Brasil. Quem traz as informações é Sidney Fernandes. Boa noite, Sidney. O avanço foi de 45% nos últimos dois anos, segundo o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Boa noite a você e boa noite a todos que nos assistem. Os casos de intolerância religiosa chegam pelo Disque 100, canal de denúncias do governo federal. Para combater esse tipo de atitude, está em vigor a lei que equipara injúria racial ao crime de racismo e protege a liberdade de crença. A lei 14.532 foi sancionada no início desse ano. Além de colocar no mesmo patamar os crimes de injúria racial e racismo, a determinação possui um parágrafo que protege a liberdade religiosa, que agora pode render de dois a cinco anos de prisão. Ou seja, você já tinha o crime no 208 do Código Penal, o crime de ultraje oculto, que tinha uma pena menor. Agora tem um novo crime só para hipótese de violência. A liberdade religiosa no Brasil é garantida pela Constituição de 1988, que afirma que todos são livres para escolher a religião e professar sua fé. O documento também afirma que os locais de cultos e liturgias devem ser protegidos. Então temos aí três aspectos. O aspecto do livre exercício do culto, o aspecto da proteção ao tempo, do lugar onde o culto se realiza, e o exercício da liturgia. Esse é o aspecto constitucional da liberdade religiosa. O segundo relatório sobre intolerância religiosa, Brasil, América Latina e Caribe, mostrou que o DISC-100 do governo federal registrou 477 casos de intolerância religiosa em 2019, 353 em 2020 e 966 em 2021, sendo 125 relacionados à Igreja Católica. A gente não gostaria de chegar a esse ponto de ter que ter uma lei num Estado, num país que é laico. Então o governo entra como uma segurança para que todos tenham liberdade religiosa, para que possam viver em tranquilidade. Em maio de 2021, a paróquia Nossa Senhora dos Remédios, em Osasco, região metropolitana de São Paulo, foi invadida e as imagens quebradas. Após investigação, a polícia classificou o caso como intolerância religiosa. Segundo o cônego José Bison, que há anos atua no diálogo interreligioso, a fraternidade, principalmente entre as religiões, é essencial para que os casos de intolerância sejam evitados. Nós temos um só Deus, não é? Então como que a gente vai discriminar o outro pela cor da pele, pela prática da religião, pelo modo de dizer? Isso é incoerente com a fé que a pessoa pratica, não é? E agora vamos falar de doação de esperança? Isso mesmo. Algumas doenças como linfomas e leucemias afetam as células do sangue, colocando em risco a vida do paciente. Uma das formas de tratamento é o transplante de medula óssea, mas isso só pode ser feito se tiver um doador compatível, o que é um grande desafio em nosso país. Em 2017, Tiago foi diagnosticado com leucemia mieloide crônica. O tratamento atual é feito com remédios quimioterápicos. O gerente comercial não se limitou ao problema de saúde. Procurou adquirir conhecimento sobre a doença. Desde o início, eu me mostrei um paciente curioso, sabe, Helene? De buscar informação, eu sempre quis entender que inimigo é esse, né? Como é que eu posso fazer para me ajudar e tentar ajudar outras pessoas? A leucemia é um tipo de câncer no sangue e acontece principalmente quando os glóbulos brancos responsáveis pelas células de defesa começam a se reproduzir de maneira desenfreada. E como consequência desse processo, essas células jovens miniaturas, os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos ou mesmo das plaquetas, elas serão produzidas em quantidades excessivas, cairão na corrente sanguínea e vão acabar, elas não estão preparadas para exercer suas funções e vão acabar levando a vários processos de infecções. Cansaço, anemia e infecções recorrentes estão entre os principais sintomas. As causas podem estar vinculadas, por exemplo, a fatores genéticos ou ao contato com o benzeno, substância presente no tabaco. Em alguns casos, o tratamento exige o transplante de medula óssea e aí se inicia a luta para que o paciente encontre um doador compatível. Por este motivo, o cadastro de doadores em um hemocentro local é fundamental. E lá ele vai colher uma amostrinha de 5 ml, basicamente uma coisa bem pequenininha do sangue. Eventualmente, se a gente precisar, um paciente que precise da compatibilidade e viu que ele é compatível, ele vai ser acionado. Para a doação, há dois tipos de procedimentos diferentes, o cirúrgico ou a curetagem de células diretamente da corrente sanguínea. A doação de medula óssea não traz prejuízo algum para o doador. Para Tiago, ter a doença também fez com que ele se sentisse impulsionado a ajudar outras pessoas. Hoje, ele é voluntário na Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, incentiva a doação de medula óssea e dá informações a pacientes que chegam à instituição. O principal é saber que a gente está fazendo o bem para alguém e quando a gente faz o bem para alguém, esse bem está sendo feito para a gente mesmo. É assim que eu penso e é assim que eu me encontrei. A participação de São Paulo fica por aqui, mas amanhã tem mais notícias direto da capital paulista. Eu desejo a todos uma boa noite e é com vocês no estúdio em Cachoeira Paulista. Boa noite, Sidney. Bom descanso para vocês. E atenção, estudantes que desejam ingressar no ensino superior. As inscrições para o ProUni começam amanhã. Para a edição deste ano, serão ofertadas quase 290 mil bolsas integrais ou parciais. Estudantes que fizeram o Enem em 2021 ou 2022, que tiraram no mínimo 450 pontos de média no exame e não zeraram a redação, podem tentar acesso ao benefício. Para a Bolsa Integral, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de um salário mínimo e meio. Já para a Bolsa Parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de três salários mínimos por membro da família. As inscrições do ProUni começam amanhã e terminam no dia 3 de março. O resultado da primeira chamada deve acontecer no dia 7 do mês que vem. De Belo Horizonte, Monizia Morim para o Canção Nova Notícias. Um novo terremoto com 5,6 graus de magnitude sacudiu o sudeste da Turquia. Uma pessoa morreu e outras 110 ficaram feridas. A Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres da Turquia enviou equipes de busca e resgate a cinco locais após um novo abalo sísmico atingir o país. O tremor de 5,6 graus na escala Richter tirou a vida de uma pessoa, deixou 110 feridos e derrubou 29 prédios. Há três meses, um grande terremoto tirou a vida de mais de 50 mil pessoas na Turquia e na Síria. Mais de 1,5 milhão de moradores estão desabrigados. Neste período, quatro novos tremores atingiram a região, bem como outros 45 abalos secundários com magnitudes entre 5 e 6 graus. Mais de 160 mil edifícios foram severamente danificados na Turquia pelo desastre, o pior da história moderna do país. Uma imagem marcante. Milhares de ursinhos e outros brinquedos de pelúcia foram lançados no campo de futebol durante a partida entre Besiktas e Antalya Sport, em Istambul, como doação às crianças sobreviventes dos terremotos das últimas semanas. O evento foi organizado por torcedores do Besiktas como parte dos esforços de socorro. 62 imigrantes perderam a vida em naufrágio perto da costa da Itália. O mar agitado fez o barco bater contra as rochas. Eles partiram do Irã, Paquistão e Afeganistão. O veleiro de madeira se chocou contra rochas perto de um balneário na costa leste da Calábria. 62 pessoas morreram, incluindo 14 crianças. O desastre reabriu um debate sobre a imigração na Europa e na Itália. As novas leis italianas para instituições de resgate atraíram críticas das Nações Unidas. As autoridades locais acreditam que até 200 pessoas tenham embarcado no navio na Turquia, sugerindo que muitos outros passageiros possam ter morrido ou desaparecido. Apenas 80 pessoas sobreviveram ao desastre. As vítimas foram levadas a um ginásio na cidade vizinha de Cotrone. A população prestou homenagem aos que faleceram ao deixar flores e velas junto às grades, do lado de fora do local. Atendimento em saúde e apoio logístico. Este é o papel da Marinha do Brasil às vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral norte paulista. Nossa equipe foi a São Sebastião e conheceu o maior e mais importante navio da Marinha, que serve a comunidade local como hospital de campanha. Uma estrutura que impressiona. Estamos diante do maior navio da Marinha do Brasil. É dentro deste gigante de 203 metros que pessoas de diferentes idades se recuperam após as fortes chuvas que atingiram São Sebastião. Depois dessa calamidade que nos acometeu no domingo, a Marinha do Brasil verificou essa possibilidade de vir para cá, de irimir esse sofrimento. A grandeza não se restringe ao tamanho, mas acima de tudo à missão. No interior do navio aeródromo multipropósito atlântico está instalado um hospital de campanha. São cerca de 300 leitos à disposição da população. Hoje a gente está com seis aeronaves aqui, também com a participação de 180 militares do Corpo de Fuzileiros Navais, com três embarcações de desembarco de viaturas e pessoal. Então, por ser um navio multipropósito, a gente tem essa grande capacidade para fazer essa ajuda humanitária aqui em São Sebastião. A vinda do navio trouxe muitos benefícios para São Sebastião. 28 médicos de diversas especialidades, incluindo a pediatria, vão cuidar dos pacientes. Tudo isso com o objetivo de desafogar os hospitais da área, que estão dedicados no atendimento de casos mais graves. Nós estamos com um hospital de campanha montado em Juqueir, para até em loco fazermos esse atendimento. Mas não somente isso, também no navio a gente está realizando o atendimento médico, e odontológico e também psicológico a bordo do nosso navio atlântico. Caso haja alguma necessidade, a gente tem a possibilidade também de fazer a evacuação aeromédica, onde a gente consegue transportar aquele paciente daquela localidade em Juqueir e trazer para cá, para São Sebastião, ou outra localidade, São José dos Campos, ou Caraguatatuba. Em meio a um trabalho desgastante, o espiritual não é deixado de lado. Um capelão naval foi designado para dar assistência a quase 200 suzeleiros navais que auxiliaram em muitas necessidades da tragédia no litoral. Dando auxílio espiritual e muitas vezes também psicológico naquele momento que o militar está necessitado. É um trabalho exigente, eles são heróis, são pessoas que renunciam à sua família muitas vezes, renunciam a outros lazeres, prazeres que poderiam estar usufruindo para se dedicar a essa missão que é árdua, exigente, mas gratificante, com certeza. O hospital de campanha do navio deixou o porto de São Sebastião e passou a atender próximo às áreas mais atingidas, como Juqueir e Barra do Saí. De 8 da manhã às 6 da tarde, no quilômetro 78 da rodovia Rio Santos. Mais informações você encontra nas redes sociais da Marinha do Brasil. Olha, fevereiro está se despedindo e as fortes chuvas vão seguir principalmente em áreas do centro-sul do país. Yara, aqui no estado de São Paulo, o alerta continua para o litoral norte paulista? Olha, Reinaldo, a situação na região litorânea é delicada. A chuva não vai parar e com o solo encharcado, os transtornos continuam. Uma nova frente fria e a circulação de ventos constantes influenciam o tempo, principalmente na região sul e sudeste. A chuva se intensifica sobre o sul e leste do estado paulista, sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, além também do norte do Rio Grande do Sul e Paraná. O cuidado é necessário, pois o alerta prossegue nestas áreas. E os temporais vão se espalhar pelo norte, áreas do centro-oeste e também do nordeste, como Maranhão, Piauí, Ceará e o oeste da Bahia. As altas temperaturas persistem em todas as regiões do país. Em Belo Horizonte, pode chegar aos 33 graus. A máxima atinge os 32 em Cuiabá, Goiânia, Palmas e Porto Alegre. O calor não será motivo para a queda da umidade do ar, pois as pancadas de chuva colaboram para manter bons índices. De acordo com o clima-tempo, passa dos 40% principalmente no interior do país. O verão é uma estação que mantém os índices da umidade do ar elevados devido ao aumento das chuvas. Reinaldo, eu volto com você. Olha, a quaresma começou e com ela é um antigo e bom hábito de muitas famílias, o de substituir a carne vermelha por peixe. A troca confirma uma tradição cristã repleta de belos e importantes significados. Entenda na reportagem de Cleverton Macedo e Guilherme Costa. 40 dias de recolhimento e oração antes do domingo da Páscoa. Nesse período, Dione tem o costume de se alimentar de pescados. Lá em casa, toda sexta-feira, não é só a quarta-feira de cinza e a sexta-feira não. São todas as sexta-feiras. O hábito de comer peixe foi adotado nos primeiros séculos. A refeição está ligada à prática do jejum e da abstinência, práticas cristãs, para esse período da quaresma. Padre Valtevan explica o significado de reduzir o consumo de carnes vermelhas neste tempo. Que especialmente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, se abstenham da carne, que é exatamente um símbolo daquilo que nos prende, daquilo que nos escraviza, para poder ser mais livre e se preparar melhor para Deus. E como o peixe é um símbolo cristão, se sugere que o peixe seja então um substituto da carne. Mas será que o custo do peixe, este ano, cabe no bolso do consumidor? Fomos até o mercado central de Aracaju para uma pesquisa dos pescados mais vendidos. O quilo do camarão varia de 30 a 45 reais. A corvina sai a 20 reais o quilo. A pescada amarela custa 35 reais. E o quilo da vermelha, uma das mais procuradas, é vendida a 43 reais. A vendedora tenta convencer o cliente. Está mais barato do que um quilo de carne de primeira. E sem contar que faz bem para a saúde, né? Peixe é saúde. Os comerciantes afirmam que, por enquanto, a procura pelo produto não melhorou. Para atrair o consumidor, qual pode ser a estratégia, então? Boa divulgação, que realmente não tem, entendeu? Um bom preço que nós temos, que não teve aumento do ano passado para esse, está entendendo? Só que as pessoas, geralmente, estão sem dinheiro. Para conseguir preços mais atrativos, Dona Deolinda não tem pressa. Tem que andar muito para a gente conseguir um bom preço, né? Mas está dando, tem que dar, né, meu filho? O Papa Francisco vai realizar mais uma viagem apostólica, desta vez à Hungria. Será entre os dias 28 e 30 de abril. O Santo Padre recebeu o convite de autoridades civis e eclesiásticas. E a informação foi divulgada hoje pelo Vaticano. Mais uma triste notícia vem da Nicarágua. O regime ditatorial de Daniel Ortega proibiu a realização de procissões pelas ruas do país. De acordo com o jornal La Prensa, a medida foi tomada na quarta-feira de cinzas. Daniel Ortega persegue a Igreja Católica e os cristãos do país desde 2018, quando bispos e padres condenaram a repressão violenta do governo, as manifestações populares, que resultou em mais de 300 mortes. O ditador nicaragüense classificou a Igreja como máfia e a acusou de ser antidemocrática. Aqui no Brasil a gente fala agora da missionária francesa Colette Cata, que chegou ao Brasil na década de 50 e cuidou dos pobres por mais de 40 anos. Foi em Jussarau, pequena cidade de Pernambuco, que ela ficou conhecida por sua incansável dedicação aos pobres. Colette também atuou com a comunidade Obra de Maria na região até sua morte em 2016. História contada no livro A Mãe de Jussarau, lançado neste fim de semana. A Mãe de Jussarau é o título do livro sobre Colette Cata, enfermeira e missionária francesa que deu a vida pelas crianças pobres de Jussarau, distrito que fica no município de Cabo de Santo Agostinho. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, que também conheceu Colette, assina o prefácio do livro. Eu dei como título para o prefácio, uma mulher movida pelo amor, porque de fato essa foi a experiência de Colette. Uma pessoa inteiramente dedicada aos pequenos, aos humildes, fundou uma creche aqui em Jussarau, que até hoje continua funcionando e fazendo bem a crianças carentes. Então aqui o bom exemplo desta mulher, sirva para todos nós. Numa sala ao lado do santuário, o autor falou sobre a inspiração de sua obra. Aquele legado tão transformador e inspirador não poderia ficar, correr o risco de ser esquecido com o tempo. Na missa de despedida de Colette, o arcebispo Dom Fernando Saborido me sugeriu o título involuntariamente. Ele se referiu a Colette como sendo a mãe de Jussarau. Então dali já surgiu inclusive o título e a minha decisão de fazer esse livro para que esse legado pudesse ser perpetuado por gerações. Com amor e dedicação, Colette Cata transformou a vida das crianças que cuidou. Ela morreu em 2016, aos 95 anos, e seus restos mortais estão em Jussarau, ao lado da capelinha de pedra que tanto frequentou. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Canção Nova. Desde 1964, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realiza na quaresma a Campanha da Fraternidade. São quase seis décadas de evangelização. Neste ano, a reflexão volta a ser um tema que já foi abordado em outras ocasiões e precisa de maior atenção de toda a sociedade. É pela esbola, jejum e oração que o coração humano alcança a conversão. Na Igreja do Brasil, esta motivação é potencializada no tempo da quaresma. A Campanha da Fraternidade se soma a esses instrumentos a partir do momento que ela nos propõe um tema que quer a nossa e que exige a nossa conversão. Dá-lhes vós mesmos de comer. O Evangelho de Mateus inspira a Campanha da Fraternidade deste ano. A abertura oficial aconteceu na Casa da Mãe Aparecida. Pela intercessão da Cheia de Graça, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil busca motivar a partilha, o serviço e o compromisso de ir ao encontro dos necessitados. A fome é um crime. O alimento é um direito. Portanto, nós precisamos erradicar o crime da fome na sociedade brasileira e dar a todos esse direito. Refletir e agir sobre um tema específico. Esta é a missão da Campanha da Fraternidade, que pela terceira vez na história abordará a fome. À luz das palavras do Papa Francisco, a CNBB propõe a cada fiel católico que não ceda a cultura da indiferença frente ao sofrimento humano. Por que é tão grave a indiferença? Porque ela pode nos dar a sensação ou o anestésico da consciência. Não fui eu que causei. Então eu posso ficar tranquilo. Quando nós colocamos fome e indiferença, nós entendemos a perspectiva quaresmal da Campanha da Fraternidade. Converte o coração da indiferença. Lembra que todos somos irmãos e irmãs e partilha. Seja solidário. E um coração convertido é um coração capaz de amar, de viver em prática o mandamento do amor. E quem é convertido pela palavra jamais será indiferente aos irmãos e irmãs. Então eu acredito que é mais um elemento que nos ajuda a trilhar esse caminho para que nós possamos fazer da nossa vida uma oferta a Deus e um compromisso de compaixão com quem tem fome. Semear a palavra de Deus e evangelizar é a proposta deste sistema de comunicação mantido por doações de sócios, amigos e benfeitores. É a sua doação que impulsiona a evangelização. Vejam só, nós estamos com 74% de nossa meta na campanha do projeto Daime Almas deste mês, que termina amanhã. Último dia útil para chegarmos ao 100%. Doe pelo Pix. Pix.doação.com.com. Obrigado por sua fidelidade e comprometimento com esta obra que evangeliza 24 horas por dia. A Canção Nova está reunida para eleger o primeiro presidente da comunidade após a morte de Monsenhor Jonas Abib. A 12ª Assembleia Geral ocorre até quarta-feira em Lavrinhas, interior de São Paulo. A casa de formação da Canção Nova, antigo seminário onde Padre Jonas iniciou o caminho sacerdotal, é o local onde será conhecido o novo presidente da comunidade. O novo sucessor, ele vai vir do Espírito Santo, para esse tempo novo que nós abraçamos. O encontro que começou com missa, presidida por Padre Wagner Ferreira, tem como tema Canção Nova, a casa de Maria, 45 anos, formando discípulos. Eu e Luzia, nós sofremos um pouquinho, porque fala do que nós vivemos 50 anos juntos, né? Alguém que saiu do meio nosso. Antes da escolha, um dia inteiro de retiro e oração, conduzido por Moisés Azevedo, fundador da Xalom. Entrar na sintonia de Deus, para ouvir a sua voz, para bem fazer e assim frutificar o carisma Canção Nova, no coração da igreja e na evangelização dos povos. A Assembleia é composta pelo presidente, nove membros do Conselho Geral e 88 membros com compromisso definitivo. A eleição ocorre conforme os estatutos aprovados pela Santa Sé. Os representantes eleitos exercem a função por cinco anos. O novo presidente da comunidade ficará no cargo até 2026, quando termina o mandato vigente. Essa pessoa que vai ser eleita por nós na Assembleia vai ser essa pessoa que vai perpetuar aquela sementinha que o Padre Jonas colheu do coração de Deus, que se alargou a tantos membros, né? E agora se perpetua nesse novo presidente. A eleição está prevista para amanhã à tarde, após a reflexão sobre os trabalhos da presidência. Ele precisa se destacar em alguns pontos. O amor pela igreja, o amor pelo carisma, atento à voz do Espírito Santo e dentre outras qualidades, né? A cerimônia de posse do novo presidente da comunidade Canção Nova será na quarta-feira. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cansaonova.com Assista a seguir ao vivo a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite. Passo pra você. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto